E aí galera que assiste aqui o meu canal, hoje tem mais uma dica de prata para você que adora viajar e vai alugar um carro precisa de GPS. Eu vou falar então como é que faz para você baixar mapas offline no Google Maps. É para você usar o GPS mesmo sem internet. Se liga como é que faz. Pois é, eu estava conversando hoje com a minha cunhada, a Elisa, ela e os meus sogros Mauri e Rosângeles vão viajar agora para os Estados Unidos. E aí eu lembrei lá quando eu fiz a minha primeira viagem para Orlando em 2006, nem existia GPS, era tudo no mapa. Eu tinha que anotar tudinho ali, ir fazendo o caminho todinho no mapa, desenhando. Não me perdi muito e acabou que eu aprendi a dirigir muito lá em Orlando, na Flórida. Mas aí depois veio a invenção do GPS. Que maravilha, né? Muita gente comprando GPS. Eu fui um dos primeiros a comprar GPS porque eu viajava muito e gostava sempre de alugar um carro. Precisava do GPS porque sempre me ajudava. Mas ó, várias vezes o GPS me levou para caminhos errados, caminhos diferentes. Eu lembro que não tinha nem o português brasileiro nas vozes. Era português de Portugal. E eu ficava praticamente brigando com o GPS cada vez que ele me colocava em uma rua errada, em uma estrada diferente. Ficava discutindo mesmo no carro, todo mundo achava que eu era doido. Mas não era não, eu estava discutindo porque eu queria melhorar o GPS. E aí várias empresas melhoraram muito o GPS. Eu tinha um Garmin, que sempre tinha os mapas atualizados dos Estados Unidos. Eu sempre emprestava para vários amigos quando eles iam viajar para lá e ajudou muita gente. E eu lembro que eu tinha que sempre entrar no site ou então pagar alguém para atualizar o meu GPS. Era um trabalhão danado. Passei pelos mapas impressos, passei por essa era do GPS. Mas agora está muito mais fácil para você que vai viajar para o exterior ou mesmo no Brasil. Quer dar uma volta de carro? Quer alugar um carro e conhecer o seu destino? É o seguinte, baixe então os mapas do Google Maps. Você sabia que dá para usar esses mapas de modo offline? É isso mesmo, você não precisa de internet e nem precisa se perder mais na cidade que você vai dirigir. Dá para fazer tudo pelo seu celular. E eu vou ensinar agora o passo a passo para você baixar mapas offline. Se liga então. Existem alguns aplicativos para você usar mapas offline. Eu gosto muito mesmo do Google Maps. É o mais tradicional, é o maior que tem. Nunca me deu problema, sempre me ajudou muito na hora que eu estou dirigindo nas cidades que eu nunca fui. Primeiro passo então para você baixar esses mapas de modo offline no Google Maps. Primeiro de tudo, é lógico, baixe o aplicativo Google Maps no seu celular. Ele tem para as versões Android e também para iOS, para você que tem iPhone. Aí você vai colocar na pesquisa o lugar que você quer viajar. Vamos fazer então uma simulação lá para onde minha cunhada e os meus sobros vão. Eles vão para São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. E aí então é só digitar São Francisco que vão aparecer todas as opções. O passo número 2 é você clicar no menu logo embaixo de onde você botou a cidade que você quer ir. Que ele vai aparecer algumas opções e vai aparecer essa teclinha aí, esse menu de download. E assim que você clica em download, aparece na tela toda a área que você quer baixar para o seu celular. O passo número 3 é você definir no mapa qual é a área que você quer fazer o download. Você pode fazer um zoom in, zoom out. Você pode definir a região do mapa para você ter o download de todas as estradas, todas as sinalizações, para não se perder nas suas próximas viagens. E quanto maior a área que você fizer o download, é lógico, maior o espaço que você precisa no seu celular. Então, deleta tudo aí, deixa bastante espaço para receber os mapas offline da sua viagem. E para finalizar, é só colocar o nome desse mapa que você acabou de baixar, o mapa que você fez o download. Só para não se perder. No exemplo que a gente está usando aqui, eu vou colocar então São Francisco offline. E aí fica tudo certo, está lá nos meus mapas offline e eu posso usar tranquilamente durante a minha viagem. E o passo de número 4, que é o último passo, não é nenhum comando que você precisa ajustar, fazer aí no seu celular para baixar o mapa não. É só mesmo para que você saiba que esse mapa fica localizado em mapas offline no menu do aplicativo Google Maps. E aí o detalhe é o seguinte, esse mapa que você fez o download, ele fica disponível por 30 dias no aplicativo. Depois disso, ele expira e aí você precisa baixar novamente. Então, espera chegar um pouquinho mais perto da sua viagem para baixar o mapa, porque ele vai ocupar espaço no seu celular e também porque ele expira em 30 dias. E aí depois, se você quiser remover esse mapa, é muito fácil. Dá para fazer isso manualmente. É só você entrar no menu, mapas offline e excluir esse mapa. Aí você livra todo esse espaço do seu celular e aí deixa espaço para um próximo mapa, para uma próxima viagem. Que eu espero que seja muito em breve, né? Nem demore muito o tempo entre uma viagem e outra não. Aplicativo Google Maps baixado, mapa offline tudo certo. Agora então é só partir para o abraço e curtir a sua viagem pelas estradas do país que você vai conhecer. Espero que você tenha gostado então dessa dica de prata de hoje. Se você gostou da dica e desse vídeo, lembra de deixar o joinha aqui embaixo, dá o like aí no vídeo. E fica à vontade para compartilhar, é claro, esse vídeo com quem você quiser. Lembrando que se você ainda não é inscrito no meu canal, Cristiano Prata Eat Travel Smile, é só clicar bem aqui e aproveita também para acompanhar todos os vídeos que eu tenho feito aqui para você. Espero você aqui então amanhã para mais uma experiência, mais uma dica de prata. Até já!